Eu procurei outro lugar E outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei outro lugar E outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei Do teu amor Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Teu rio de vida aqui Eu procurei Em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Eu procurei Em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei E transbordei Do teu amor Sinto fluir Sinto fluir Teu rio de vida aqui Sinto fluir Oh Peu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Eu quero me mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber da tua fonte 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 Sinta por mim Meu rio de vida 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 Sinta por mim